Fala galera, saluda aqui pra mais um vídeo, estamos aqui gravando do dia 28, então fique ciente que vai sair sexta-feira de 29 ó, então ela saiu agora por causa da 0.15.4, tá aí dela aí na lista pra você ver, é meio chato né, gravar um dia e sair do outro, então vamos ver aqui, sai esse novo risquinho aqui que eu achei, vou falar aqui qual é o dia mais foda foi esse daqui, né, então eu tô passando aqui, foi também, e foi esse aqui cara, o vingarista, foi muito foda esse, vou deixar o chapéu né, foi dois né, já, foi sai o skin dos vilões, pô, só tem esse, é só tem esse, tem relação com os outros não tem mais nada não ó, só isso mesmo, então vamos dar uma jogadina aqui ó, vou até criar um mundo aqui, semente 999, epa, mudou nada né, eu vi que era só pra adicionar mesmo, aquelas coisas aí, pronto, não mudou nada não, sinceramente não mudou nada então, eu acho que era só pra nossa, minha sensibilidade tá horrível, acho que era só pra adicionar mesmo aquelas skis, né, era só pra adicionar mesmo aquelas skis, né, que como vocês estão vendo aí, tem essas skis aí nova, né, então deve ser só pra adicionar mesmo, é aonde que dá pra usar essa, deixa eu usar essa aqui olha só pô, meu benção meu Deus, olha isso caraca, deixa eu botar um zoom aqui, deixa eu botar um zoom aqui, deixa eu ver aqui, calma aí pô, meu benção, isso aí, isso, o cara tá tudo em relevo, mano, olha só tá tudo em relevo, pô, não saiu nem aqui nossa, deixa eu ver aqui deixa eu ver aqui, a mão, hein será que é em relevo também? olha, velho, tudo em relevo, bonitinho, deixa eu ver como é que é a cara dele, deixa eu ver como é que é a cara dele, deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui, pra cá, caraca, velho, mas aqui não invasiu, hein, vai ficar foda, velho, quando for pra guerra cê é louco, vai ter um episódio de guerra aí nessa série caraca, tô em 3D bonitinho, eu sou dooso, viu caraca, então é isso, é bom, se você gostou, se inscreve no canal esse vídeo vai estar postando amanhã não hoje, hoje é quinta, vai ser postado sexta-feira então até a próxima, tá aí, tô longe aí na descrição é só baixar aí, valeu, falou